O povoado Pau d'Arco, no município de Pedreiras, recebeu durante os dias 17 e 18 vários serviços à população. Uma iniciativa da gestão municipal junto ao Poder Legislativo e Governo do Estado do Maranhão, que disponibilizou a carreta Procon Viva Móvel. A realização também contou com o apoio do Hospital Dr. Valbe Rodrigues da Cruz, Procon Viva Cidadão e outros parceiros. A iniciativa foi do município, do presidente da Câmara, juntamente com o prefeito, que fizeram uma parceria com o Estado e contaram com esse atendimento itinerante. Os serviços da assistência social que estão aqui disponíveis? Os serviços da assistência social que estão disponíveis hoje é atendimento jurídico, psicológico e social e o pessoal do Bolsa também que vieram fazer o cadastramento, fazemos visita domiciliar na região. E como está a demanda aqui? A demanda está boa, né? Porque a gente sabe que esses atendimentos itinerantes, a gente vê a necessidade da zona rural desses atendimentos. Levar diretamente à comunidade e região serviços disponíveis na sede, no sentido de melhor atender a sociedade pedreirense. Pensando nisso, a Prefeitura de Pedreiras ofereceu à população da zona rural atendimentos médicos e assistenciais, além de visita às comunidades vizinhas. Qual foi o serviço que a senhora veio aqui procurar? O cadastramento do Bolsa Família. O que a senhora achou do atendimento? Muito bem. A gente está com uma psicóloga, com uma advogada, com a assistente social do Bolsa Família, que inclusive a gente está fazendo, aproveitando, que está aqui no povoado e fazendo toda essa região de Marianópolis até Trindade, as visitas para estar adiantando o serviço com relação a essas famílias que estão aguardando essa visita da assistente social do Bolsa Família. Aqui a gente está com uma entrevistadora do Cadastro Único, fazendo atualização cadastral, novos cadastros para as pessoas que estão querendo tentar na questão do Bolsa Família, as famílias que ainda não estão inseridas. Tem gente fazendo cadastro também do BPC Loas, os idosos aqui do povoado, que já vieram atrás da gente para estar fazendo esse cadastro. Como está a demanda de atendimento? As pessoas estão procurando? Estão procurando. Quando a gente chegou hoje pela manhã, já tinha bastante gente aguardando essa equipe da assistência social.